Oi. Um dos maiores criadores de conteúdo que eu nem conhecia tanto, sendo bem sincero, era o Renato Garcia. Ele é um criador de conteúdo até que bem parecido com o João Caetano, tendo suas próprias ideias de vídeos com uns gostos um pouquinho peculiares, por assim dizer. Comprei uma nova roupa de goleiro. Como é que ele fez um vídeo inteiro sobre isso? Descobri um segredo do meu irmão nas câmeras de segurança. Infelizmente, tive que fazer isso com o meu Porsche. Assim, puta que me pariu. É um bagulho, tipo, muito aleatório, cara. Ele vai de Porsche dele pra, sei lá, gravação mal-assombrada. Isso não faz sentido, velho. Mas então, por se tratar dessas pérolas que dá pra encontrar no canal dele, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente ir um pouquinho mais a fundo. O que será que tem de a mais nesses vídeos do Renato Garcia? Cara, fala pra tu que eu também não sei, velho. Então, bem, é isso que a gente vai descobrir hoje. Bora lá. Bem, esse aqui é o canal dele. 21 milhão de inscritos. Assim, inscrito pra caralho. E com o que será que ele cresceu, mano? O que são os vídeos dele que mais deu certo, mano? Música dos Caçadores. A música sempre rende muito bem, é normal. Recuperando coisas roubadas, além da casa amaldiçoada. Caralho, quase 20 milhões de views, mano. Assalto a Malamarda, fuga do bandido de Falcon. Deu ruim. É, tem uns nomes meio genéricos aí no meio jogado, mas... No geral, o cara pega muita view, velho. Mas bem, de qualquer forma, vamos dar uma olhada aqui em algum vídeo dele. Deixa eu ver. Vou pegar um vídeo recente, né? Não vou ser tão injusto assim. Comprei uma nova roupa de goleiro. Asseram bem sincero, é um vídeo nada a ver, mas eu tenho certeza que isso vai ser uma ideia de vídeo muito chata. Não tenho o que falar lá dentro. Eu tenho certeza. Vai ser os caras jogando bola. Meu Deus, esse vídeo tem mais tempo do que os outros, velho. Como que ele grava 26 minutos sobre ele comprando uma roupa nova, velho? Tem um monte de vídeo lá do Porsche dele. Ah, mano, eu acho que é isso que eu vou acabar dando uma olhada, velho. Do cara falando do carro dele. Vamos ver isso aqui, ó. Infelizmente, tive que fazer isso com o meu Porsche. Poxa, não tem placa, velho? Como assim, velho? O bagulho vai ser pego, parado na primeira blitz que tiver e vai ir pra leilão esse carro, mano? Porque deve ter acabado de pintar, né, mano? Será que é isso o desafio dele? Ele pintou o carro? Ele fez realmente 1 milhão e 800 mil views porque ele pintou o carro dele. Cara, eu não sei de onde veio tanta gente assim, mano. Tem tanta gente rica assim no Brasil. Cara, isso não faz sentido pra mim. É claro, tipo, com todo respeito e tal, o cara deve ter mó história aqui no YouTube, eu não duvido. Deixa eu ver o vídeo mais antigo dele aqui. O cara tá no YouTube há 7 anos. É, o tempo do caralho, não vou mentir. E ele vai fazer motovlog pelo que tá aparecendo nos vídeos de moto. Mas então, né, tipo, eu compreendo que esse cara tem uma história, etc. Mas ainda assim, como que as pessoas conseguem ver um conteúdo que é focado literalmente no cara ficar falando do carro super caro dele? É chato, cara. Na minha cabeça é muito chato. Não que seja um problema. Eu não posso chegar ao ponto de falar que isso aqui é um problema. Isso aqui é, tipo, muito mais de boa do que qualquer outro tipo de clickbait. É só um cara que fala sobre o carro dele, tá ligado? Mas eu não sei, sendo bem sincero, eu não tenho nem pira com o carro. Eu preciso tirar a minha carteira lá do CNH e tal pra poder dirigir. E assim, faz 3 meses que eu tô ali com a documentação que tá pendente o meu exame médico. Quer dizer que faz 3 meses que eu tô enrolando porque eu não vou usar carro. Eu não gosto de carro. Eu acho o carro até interessante, mas, mano, eu tenho uma preguiça de aprender. Porque, mano, eu não tô afim. Eu não quero usar carro. Eu não tenho nada com carro. Eu não sinto tesão em apertar o acelerador do carro. Mas, bem, vamos continuar, velho. Galera, Renato, na área. Beleza? Não, galera, nada beleza. Esse beijão é um amor de medo. Esses youtubers do geral falam sempre da mesma forma, né, mano? Eu acho que, em real, eles são uma panelinha. É tipo, sei lá, o João Caetano, o Renato Garcia. Tem mais uns 2 ou 3 aí no meio. Eu acho que não é o Gregory Cassie, necessariamente. Mas são esses caras que, tipo, ostentam pra caralho. Hoje de tarde, houve uma trollagem aqui em casa. Onde todo mundo aqui da casa se juntou contra mim, tá ligado? Olha um trecho aí, mano, do vídeo do Renan. Olha aí. Ah, mano, ficou da hora a pintura do carro. Tá melhor que antes. Os caras são uns verdadeiros artistas, mano. Eu deixava assim, mano. Sem brincadeira. Só esse trampo aqui, galera. Custa, em média, 5 mil reais, mano, pra botar um Porsche. É, mesmo? 5 mil reais, mano. Falei, Fernando. Não é um tradicional, né? Agora fica um adesivo um pouquinho mais caro. Pode chegar até 15 mil brincando, mano. Será que ele ganha mais que isso com o vídeo? Eita porra, velho. 5 mil reais, mano. Essa merda do adesivo pra carro custa 5 mil reais, mano. Essas coisas, esses caras, é tudo super caro, velho. Como que consegue levar uma vida dessa, mano? Pelo amor de Deus. Vamos seguir mais pra frente aqui, porque eu não vou ficar enrolando muito. Porque ele já enrola o suficiente. Já fazem 3 dias que o Renan pintou o carro e só ficou pronto hoje, mano. Porque teve que lixar, teve que... Você viu que você deu trabalho, né? Eu queria fazer exame. O cara é safado, velho. O cara queria destruir o carro do Renato Garcia, velho. Pelo amor de Deus. Renato Garcia não pode ter um carro desse. Só eu posso. E o cara não tem o carro. Eu também não tenho. Não sei o que eu tô falando. Cara, isso aqui é genial. É uma casa muito amigável, tá ligado? Todo mundo querendo destruir a Renato Garcia, basicamente. Destruir a Porsche do cara. Coloquei uma bomba dentro do carro do Renato Garcia e olha no que deu. O Renato Garcia um dia vai morrer, mano. É, eu usei ele bem pouco branco e agora ele retornou com tudo. Brancão monstro. Ah, é bonito, hein, mano. Não, é da hora, mano. Eu acho mais, tipo, cara da Porsche. Tem, tem... Carro da ponte? Como assim, velho? Ah, eu acho meu carro mais bonito, assim, desse jeito que eu fiz agora. Porque, tipo, caiu da ponte, tá ligado? Falei, porra, como assim, cara? Tá, esse vídeo no geral aqui, dele mexendo no carro, não tem muito o que se falar. Às vezes eles falam algumas coisas meio bobinhas ou não, mas é bem raro. Na maioria das vezes é ele falando... Gente, meu carro quebrou e o conserto vai ficar 10 mil reais. Você aí, seu pobre, você nunca vai conseguir pagar 10 mil reais em nada na sua vida. E eu tô aqui agora pagando 10 mil reais pra fazer a merda de um vídeo. É só isso. É preços absurdos e esse é o entretenimento do bagulho. É por isso que eu não entendo isso aqui. Isso aqui é chato. É literalmente gente falando que, tipo, eu sou rico, vocês não são ricos, vocês são os merda. Os caras não são tão desumildes assim, mas é o que deixa eu entender esse conteúdo, sabe? Assistir esse tipo de coisa aqui é basicamente a todo momento isso, sabe? Cara, aqui no país ganhar 5 mil, 7 mil reais é um salário absurdo, tá ligado? É um salário de gente que sai da faculdade querendo ganhar, tá ligado? E ele vem falar que 5 mil reais é a porra do adesivo dele. É por isso que eu acho que fica meio nessa vibe, entendeu? Por isso que eu não gosto muito disso aqui. Mas bem, é gosto pessoal meu. Tem gente que gosta de ser chamado de pobre, eu não sei. E às vezes a galera sonha com isso aqui também, né? Às vezes tem essa interpretação de conteúdo. Eu queria muito de verdade entender por que alguém assiste isso aqui. Só que todo mundo que assiste esse tipo de conteúdo, até mesmo, sei lá, resendível, É o tipo de pessoa que se esconde na internet, ele não opina sobre isso. Eu de verdade nunca vi ninguém falando por que que assistiria Felipe Neto, por que que assistiria Resendível, esse tipo de coisa, sabe? É um conteúdo genérico, etc, mas acaba até sendo nocivo e chato de como ele é feito nas coxas, assim, foda. Ele é literalmente gravado de qualquer forma, contando as histórias sem adicionar nada e manda pro editor e posta praticamente no mesmo dia, porque é um conteúdo diário, né? Cara, é meio que isso e é por isso que é uma coisa meio estranha, sabe? Quem que gosta de assistir isso aqui, véi? Eu particularmente gosto de conteúdo genérico. Eu vejo vários canais que produzem um conteúdo mais genérico, produzem conteúdo diário, coisa do tipo, como o Michael Kister, por exemplo. Gosto bastante dele, óbvio. Mas ainda assim, tem um mínimo nível de dissertação, entendeu? Escutem sobre as coisas, é meme, é pra rir. E, tipo, a abordagem do conteúdo não é, tipo, eu tenho dinheiro e vocês são pobres, tá ligado? Vem comigo aqui ver uma coisa que eu achei na internet que eu achei engraçado, entendeu? Então você meio que se sente amigo da pessoa. É assim como, pelo menos, quem eu interpreto esse conteúdo de react. Até porque eu já produzo isso há bastante tempo e, bem, eu consumo isso há bastante tempo, acho que eu chuto já uns 2, 3 anos. Então, tipo, eu consigo explicar porque que eu consumo um conteúdo genérico, mas eu não sei porque alguém assistiria isso aqui. Só ajustando aqui uma coisa que pode ficar um pouquinho mal interpretada. Não é como se o Renato Garcia quisesse ficar impondo superioridade dentro do conteúdo dele, falando que ele é rico e os caralho, foi isso que eu queria dizer. No final das contas, nem foi mesmo o que eu disse, mas eu imagino que possa ter esse erro de interpretação. O conteúdo dele é pra mostrar a vida dele e tal, só que o que eu quis dizer é que é muito difícil você se identificar com um cara aqui, que, tipo, literalmente, gasta 5 mil reais brincando numa Porsche dele, sendo que praticamente pouquíssimas pessoas aqui no Brasil têm esse tipo de carro, tá ligado? Eu não me identifico com um cara que compra uma Porsche, tá ligado? Não sei se vocês se identificam. E é por isso que pra mim não faz muito sentido esse conteúdo ser tão popular, como que isso literalmente pega 1 milhão e 800 mil views, sendo que pouquíssima gente tem capacidade de comprar uma Porsche, tá ligado? É um negócio meio estranho. Talvez não seja só isso, como eu digo, eu sou um estrangeiro desse conteúdo. Então, bem, vamos continuar aí, basicamente. Mas bem, vamos continuar, vamos pegar outro vídeo aqui dele, vai. Vamos pegar um vídeo mais absurdo aqui. Descobri um segredo do meu irmão nas câmeras de segurança. Descobri com uma parada que o meu irmão fez, mano, e... Peraí, Gui, você já deve saber do que eu tô falando, né? O quê? O quê? Fala de novo. Entendi o que você tá falando o quê? Você não tá entendendo? Esse diálogo, por que eles deixassem no vídeo? Não serviu pra nada, tá ligado? É perfeito, mano. Os caras se comunicam bem, mano. E qual que é a porra do segredo, mano? O moleque bate pro anel? O cara tem uma câmera no quarto dele, é isso? Qual é a pira dessa porra? Vou revelar o grande segredo do meu irmão. Vocês não vão acreditar, mano. E eu vou cantar uma música pra você, tá? Fechou, peraí. Então vamos lá, galera. A data 19 de 1... O cara vai explanar o meu irmão mesmo, velho. O cara vai mostrar tudo os caralhos, até a data do bagulho. Meu Deus do céu. Ele dá uma troca de ideia com o meu pai. Pega, bota o capacete, estilo Toretto, tá ligado? Ó, com o capacete, eu sou foda. Chega até o cameraman dele e, de repente... Fica vendo, galera. E, de repente... Oh, 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 oh! Eu não acredito que foi isso, velho. Eu não acredito que o plot da história, com a porra do moleque caindo de bike, é o negócio mais chato do mundo. Eu não acredito, velho. Vamos ver agora por outro ângulo. Certo, ó. Ele vai fazer um vídeo de 15 minutos sobre isso. Ah, não, velho. Eu não acredito. A porra do segredo é o moleque caindo. E o cara fez um vídeo de 15 minutos sobre isso, velho. Aí aconteceu, na hora que eu fui empurrar, ela escorregou. Eu tentei colocar de novo, sei que ela já tinha descido muito. E, tá ligado, moto pesada, moto tipo 600, não dá pra recuperar depois que ela... Lógico que dá, irmão. Não dá, gato. Braço, 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 braço. É, tá, beleza. Aí eles ficam zoando o moleque depois, basicamente, e é isso. É aí essa puta do vídeo. Mano, os vídeos dele não é interessante, não dá nem pra comentar sobre. É só um negócio genérico do caralho. Eu já falei sobre isso aqui no meu canal, praticamente. Eu já falei sobre a maioria dessas coisas aqui no meu canal. Ele é um perfil um pouquinho diferente, na verdade. Até parecido com o João Caetano, sendo bem sincero. Mas quer saber? Vamos dar uma olhada no formato de vídeo mais famoso desse cara, que são os vídeos de Caçadores de Lendas. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Passei uma noite no quarto do meu irmão. E ele tá com a porra de uma arma. E os dois, eles tão na cama. Esse... Meu Deus do céu, eu quero muito ver esse vídeo. Esse vídeo aqui em específico, eu peguei pelo Felipe Leme, mano. Ele fez um vídeo sobre isso aí também. Vai estar aí na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. Hoje, gente, eu vou fazer um desafio que vocês me trouxeram aqui no canal. Mano... Porra, se ele gosta de tocar do nada, velho. O cara é romântico, mano. Imagina ele estar conversando com você e do nada ele chega com um violão assim. Caralho, mole minha calcinha. Porque é o seguinte, o desafio é... Passar uma noite no quarto do meu irmão, mano. O cara cria a narrativa bem, mano. O cara f*** com essa edição. Edição que se f***. O cara manda bem já, por si só, tá ligado? O cara faz ali a própria música, a trilha sonora. Ele fala ao mesmo tempo. O cara é a narração, o cara é tudo, velho. O cara é perfeito. Ele tem uma Porsche ainda. Renato do céu, me come. Me dá uma Porsche também, velho, por favor. Deixa eu ver a mancha. Deixa eu ver a manchinha, a manchinha. Ah, tá melhorando, mano. Melhorando. Ah, caralho, que porra é essa, mano? Alguém deu um tiro na boca desse moleque? Que isso, velho? Na boca não, né? Na mão, né? Animal. Eu sou um m***a. Aqui não tá entendendo nada. Caiu nesse vídeo à toa. É, eu sou essa pessoa aí, mano. O que eu tenho que fazer? Vai na playlist aqui embaixo e assiste do início ao fim. Eu não, eu prefiro pegar o bagulho no meio mesmo. Por que o cara não explica, velho? Que desgraçado. Ele quer muito que eu devia para outros seis vídeos dele. Eu tenho certeza que ele fez mais uns 30 vídeos em cima disso. Imagina se você chega no Renato Garcia e fala Renato, por favor. Renato, eu não consigo dormir de noite, cara. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo de noite. Eu tô passando mal. Eu acordo de noite e tal, sem saber o que fazer. Sério? Bora gravar 30 vídeos em cima disso, então? Vamos fazer uma playlist no canal só pra isso. O cara grava qualquer coisa sobre a família dele, velho? Meu Deus do céu. É bem João Caetano mesmo. A diferença é que o João Caetano, pelo menos, edita, né? Não ele, né? Porque ele paga pra alguém editar. O Renato Garcia é um bagulho bem cru mesmo. Não tem nem música o bagulho. No caso, meu irmão, foi uma merda lá de ter chutado, tipo um ritual, tipo uma macumba lá, tá? Eu não sei o que que era. Ele chutou e desde então... Eu não consigo lembrar. Caramba, ele chutou a macumba. Mas ele tá amaldiçoado pra sempre, velho. Acabou, mano. Ele tá acordando de madrugada, ele fica andando pela casa, ele já atacou o Renan várias vezes. Eu acho que ele só tá com raiva do Renan mesmo, né? Acho que não é macumba não, cara. Isso que dá até uma Porsche, não dá uma pro irmão, velho. É, você tá vendo, né? Ele ficou morando lá em Porto Rico por quase, mano, 10, 15 dias, morando lá. E foi cegado, né, Guê? Lá não tive nada, tipo, eu tava tranquilo, tá ligado? Ah, tô com problema, eu tô dormindo mal e tal, eu vou pra Porto Rico ficar por 15 dias lá. Caralho, eu queria muito isso. As pessoas ficam falando sobre essa coisa, por exemplo, de ser um pobre feliz ou ser um rico triste. Cara, como que eu vou ser um rico triste? Tipo, você tá estressado, seu dia tá chato ou o que for, você para de trabalhar, você para de fazer seja lá o que você tá fazendo e vai gastar a porra do seu dinheiro. Você vai pra Paris, você vai pra França, você vai pra onde você quiser. Não tem como ser um rico triste, tá ligado? É claro que tem caso, caso, tem gente que desenvolve depressão depois de ficar milionário e coisas do tipo. Até porque realmente dinheiro não é tudo, mas dinheiro dá a capacidade de você pensar, entendeu? Quando você é pobre e você tá estressado, você acorda num dia chato, você tá mal num dia, você não pode não ir trabalhar, ficar em casa e, tipo, tentar melhorar, tá ligado? Não ir pra uma terapia ou pagar uma terapia. Apesar de que qualquer pessoa pode pagar uma terapia, então, por favor, faça. Mas não tem essa, entendeu? Tipo, quando a gente é pobre, ou você trabalha ou você literalmente não paga as contas, então, tipo, o dinheiro pode não ser 100% da resolução dos nossos problemas, mas, cara, é, tipo, praticamente 80%. O cara com problema foi pra Porto Rico, o cara ficou 15 dias em Porto Rico, ele não vai ter problema, ele não vai, ele é uma pessoa feliz, tá ligado? Ele pode chutar 30 mil Macumba, velho. Se ele me atacar, ele tá fudido, porque eu sou mais forte que ele. Então, por isso que eu tô com arma GoPro, ó. Caralho, velho. Se ele me bater, eu dou um tiro nele. Pode ser de Airsoft que for, mas que vai doer, vai doer. Ah, tá, é de Airsoft. Mas dói pra caralho essa porra, ainda assim, mano. Caralho, olha, desculpa, eu sei que não tem nada a ver, mas, assim, de tudo que é mais de riqueza na casa deles, por incrível que pareça, eu tenho essa cabeceira aqui na minha casa. Não, na verdade, é meus pais, e é caro pra caralho isso aqui. Me senti representado agora, agora eu vou assistir o canal deles pra sempre. Deixa a minha arma aí, ó, minha arma, galera, vai ficar, juro, mano. Ai, é pronta pra você ver, tá aqui. Ai, é pronta, irmão, vai. Como é que você vai dormir sabendo que seu irmão tem uma arma de Airsoft do seu lado? Eu ia ter medo de só me mexer, assim, o cara apontar a arma pra mim e me dar um tiro, tá ligado? Imagina você tá sonâmbulo, e o cara te acorda com um tiro de Airsoft. Tá, vamos pular pra parte lá, mais pra frente, velho. Que porra é essa, cara? Por que ele tá com uma lanterna se ele ligou a porra da luz, velho? Ô, Gui, você toma cuidado, por mais que seja ensinação, ele tem uma Airsoft, velho. Isso vai doer pra caralho. Aqui, você vai tomar bala, Gui. Meu Deus do céu, velho. Bom, galera, eu saí do quarto ali, eu vou pegar a outra câmera, colocar a bateria e vou tentar acordar o Renan, mano. Porque o Gui entrou no quarto do Renan e ficou tipo, mano, sei lá, mano, vou pegar a outra câmera. Pegar uma nova câmera e pegar uma K47 agora, porque se esse moleque mexer comigo, ele tá fudido, velho. Caralho, que vídeo zoado, mano. Imagina o Gui, ele acorda sonâmbulo, vem no meio da calada da noite, dentro do seu quarto, pulando a sua pica. Mano, seria incrível. Mas bem, esse foi o vídeo. Esse foi sobre os vídeos do Renato Garcia. Ele é meio um youtuber do tipo do João Caetano, etc. Ele só não usa música e caça lendas. Mas é engraçado como tem bastante desse tipo de youtuber, porém. Eu acho que é sobre esses caras aqui que fazem caçador de lenda ou falando sobre ganhar dinheiro pra caralho e tal. É a última vez que eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Não tem muito mais o que adicionar em cima disso. A não ser que eles façam um bagulho absurdo de novo, mas eu acho bem difícil. Ou não tão difícil, ele tava com uma porra do Mersoft do lado do irmão dele que tava acordado, sonâmbulo, batendo em quem ele via. Porque ele chutou uma macumba, tá ligado? Isso aqui já é um bagulho meio absurdo. Mas eu não achava que esse vídeo era tão absurdo assim. Mas sei lá. E aí, o que tu acha do Renato Garcia? O cara tem legado aqui, velho. O cara tem sete anos de canal, hein. Pelo amor de Deus. E bem, não dá pra negar que o conteúdo dele é bem estranho no geral. Bem, mas não mais foi isso. Se você assistiu até aqui, eu imagino que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.